Puxa Baiano Coração de gelo é o que você tem Então não mereces amar mais ninguém Os dias vão passar e tudo mudará E é você que vai me procurar Mas não vai encontrar a porta aberta pra você entrar Coração de gelo é o que você tem Então não mereces amar mais ninguém Seu coração é de gelo que vai derreter Quando perceber a volta que vou fazer Seu coração é de gelo que vai derreter Quando perceber a volta que vou fazer Seu coração é de gelo não tá nem aí Não sente nenhum sentimento por mim Mais um show com a qualidade Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações Seu coração é de gelo que vai derreter Quando perceber a volta que vou fazer Seu coração é de gelo que vai derreter Não tá nem aí Não sente nenhum sentimento por mim Seu coração é de gelo que vai derreter Quando perceber a volta que vou fazer É de gelo que vai derreter Quando perceber a volta que vai derreter Quando perceber a volta que vai derreter Essa vai pra galera lá de São Paulo Minha amiga Maria Pereira, meu patrão do serviço O Rafael Pizadinha, esse é o Estoradinho Minha amiga Ana Paula, essa sim é lá Lá vai minha saudade, me piram os alunos Pra ver se a vontade de te ver Só me diga uma vez a minha cabeça Eu já tô vendo a surra do xaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A coma mexendo, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Essa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou seu amor Baindo no celular, ajuda por favor Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O Estourado dos Paridões Essa é pra beijar na voz Ó bebê, santa falta de te ver aqui Tô sentando, ficando Beijando nessa boca que é só do ar Igual você no mar Nem na terra, nem na lua Clíndio Sousa chegou pra ajudar Baiano do secado Atendo o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Que ainda sou seu amor Baiano do secado, ajuda por favor Puxa, baiano E o nome dele é Dudu Ceres O Estourado Cariri Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou seu amor Baiano do secado, ajuda por favor É pisadinha É pisadinha Vamos, irmão Dias do Sol Esse sim é Estourado Cariri Eita, pisadinha boa demais Isso é Cris, só sou de baiano Segue mais fininho Essa vai estourar lá no barulho Na casa da vizinha A putaria é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Aí eu fico doido Começa a tomar merda Aí eu vim do baiano E tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo Com quatro mulheres por cima Tá pra ter coisa melhor Chavego de menina Aí eu vim doido Começa a tomar merda Aí eu vim do baiano E tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo Com quatro mulheres por cima Tá pra ter coisa melhor Chavego de menina Na casa da vizinha A putaria é na sala Na sala, na sala Na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Na casa da vizinha A putaria é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Mais um som com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O estourado dos paridões Caça da vizinha A putaria é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Na casa da vizinha A putaria é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Aí eu vim doido Começa a tomar bem Aí eu vim do baiano E tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo Com quatro mulheres por cima Tá pra ter coisa melhor Do que chamei de menina Aí eu vim doido Começa a tomar bem Aí eu vim do baiano E tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo Com quatro mulheres por cima Tá pra ter coisa melhor Chamei de menina Na casa da vizinha É na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Na casa da vizinha A putaria é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Eita, pisadinho demais DLS Divulgações Tá com o Cleiton Souza E vai no seclar Bora menina Que essa é mais um Que vai estourar Na voz do Cleiton Souza E vai no seclar Puxa baiano Eu me apaixonei Pela amiga da atual Eu me apaixonei Pela amiga da atual Eu me apaixonei Pela amiga da atual Ela é muito gostosa E também muito legal Eu me apaixonei Pela amiga da atual Eu me apaixonei Pela amiga da atual Eu me apaixonei Pela amiga da atual Do jeito que ela rebola Eu já tô passando E o nome dele é Tutu Cedês do Carini Essa é a história do mim Puxa baiano Essa é uma história lá no Badu Ela é muito gostosa Parece atriz de TV Mas a novinha Pra passear do CG O 1299 Aqui não tem pra ninguém As mina não pira Quando vê não tá vincendo Vem novinha Vem passear do CG Vem novinha Vem passear do CG Vem novinha Vem passear do CG Como 1299 Faça as duas coisas de ver Vem novinha Vem passear do CG Vem novinha Vem passear do CG Vem novinha Vem passear do CG Como 1299 Faça as duas coisas de ver Mais um show com a qualidade Vem vinho gravações Vem vinho gravações O estourado dos paridões Eu me apaixonei pela amiga Eu me apaixonei pela amiga Ela é muito gostosa Eu também muito legal Eu me apaixonei pela amiga Eu me apaixonei pela amiga O jeito que ela rebola Eu já tô passando mal Ela é muito gostosa Parece atriz de TV Eu me apaixonei pela amiga Eu disse vem novinha, vem passear do CG Vem novinha, vem passear do CG Vem novinha, vem passear do CG Vem, passear do CG Eu disse vem novinha, vem passear do CG Vem novinha, vem passear do CG Vem novinha, vem passear do CG Com motos em 99 Mas nas nossas rosas de gê Puxa, baia Essa é pra estourar em todos os paredões, meu Brasil Joga seu menino Esse é Cleiton Souza, vem no Céclatinho Eita pisada de verém É pra estourar nos paredões É baiano que vai tocando e a galera pede mais Fecha da tequila tipo americampai É baiano que vai tocando e a galera pede mais Fecha da tequila tipo americampai Vamos fazer igual, vem uma putaria Cama balançando, cama balançando Do estourado de Jardim Ceará Estoura nós aí meu patrão, Léo do Faredão É baiano que vai tocando e a galera pede mais Feça da tequila tipo American Pie É baiano que vai tocando e a galera pede mais Feça da tequila tipo American Pie Vamos fazer igual uma putaria balançando Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai quicando Eu disse carro balançando Cama balançando, é bunda chacoalhando, vai, vai quicando Eita pesada diferente Agora meu patrão Lucena do Paredão, esse é estourado Faz alguns anos que você me deixou, hoje a minha vida é só tristeza e dor Você me traiu, você me abandonou Toda minha vida eu vou te esperar, vou trabalhar no mundo não vou encontrar Já fiz até promessas pra te conquistar Volta vaqueira, volta pro meu coração Vem me tirar dessa polivão, vem dormir no meu colchão Volta vaqueira, volta pra esse sofredor Porque você não me dá valor, vaqueira do amor Por toda minha vida eu vou te esperar, outra melhor no mundo não vou encontrar Já fiz até promessas pra te conquistar Volta vaqueira, volta pro meu coração Vem me tirar dessa polivão, vem dormir no meu colchão Volta vaqueira, volta pra esse sofredor Porque você não me dá valor, vaqueira do amor E o nome dele é Dudu CD, o História do Caribe Volta vaqueira, volta pro meu coração Volta vaqueira, volta pro meu coração Vem me tirar dessa polivão, vem dormir no meu colchão Volta vaqueira, volta pra esse sofredor Porque você não me dá valor, vaqueira do amor Vem me tirar da coulda Vem me tirar essa polivão, vem dormir no meu colchão Vem me tirar dessa polivão, vem dormir no meu colchão Vem me tirar da coulda Vem me tirar da coulda Deixa a chave da janela, amor E hoje eu vou chegar em casa cedo Aposento o nosso cobertor Pode deixar que eu te aqueço Hoje a saudade vai morrer na cama No primeiro toque de pele com nós Quando tirar sua última peça de roupa Te conto o resto embaixo dos lençóis Vai ter nós dois a casa inteira, amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho é multa de condomínio A gente ganhando fama de casar safadinho Vai ter nós dois a casa inteira, amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho é multa de condomínio A gente ganhando fama de casar safadinho Hoje a saudade vai morrer na cama No primeiro toque de pele com nós Quando tirar sua última peça de roupa Te conto o resto embaixo dos lençóis Vai ter nós dois a casa inteira, amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho é multa de condomínio A gente ganhando fama de casar safadinho Vai ter nós dois a casa inteira, amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho é multa de condomínio A gente ganhando fama de casar safadinho E o nome dele é Duducelo, educado em mim E essa é a história do vizinho Sucesso, homem e menino Quer saber onde é que eu tô bacana No churrasque da esquina Bebendo coca com cana Quer saber onde é que eu tô bacana No churrasque da esquina Bebendo coca com cana Estourou, leão do paredo Essa é a história do vizinho Alô, meu amigo Tata Essa é a história do vizinho Essa é sua, meu raqueiro Eu bebo toda semana Não me foca, não disse assim Mas o pecado nem é que tá no meio do porvão Eu saio da balada Me tacarar em caixazão No meu carro recortado Quando chama a detenção Minha camisela corte Meu peito me favorita Eu pego por abissão A malva da gabinha A galera que me dá Meu peito ganha de canção Sou humildemente Não rico pra ninguém, não Quer saber onde é que eu tô bacana No churrasque da esquina Bebendo coca com cana Quer saber onde é que eu tô bacana No churrasque da esquina Bebendo coca com cana Coca com cana Bebendo coca com cana No churrasque da esquina Bebendo coca com cana Puxa, banhão E o nome dele é Duto 6 No histórico do Carim No churrasque da esquina No churrasque da esquina Bebendo coca com cana Quer saber onde é que eu tô bacana No churrasque da esquina Bebendo coca com cana Eu bebo toda semana Não me dito a condição Mas eu perco a mania de estar no meio do porrão Eu saio pra balada Eu pego a cara na cachaça No meu carro e portato Eu vou chamar de atenção Minha camisa é lacoste Meu perfume é favorito Eu bebo toda semana Eu perco a prisão A malvada da pinta A galera comenta Com o meu filho de ordenação Sou humildemente Não ligo pra ninguém não Quer saber onde é que eu tô bacana? No churrasque da esquina Bebendo coca com cana No churrasque da esquina Bebendo coca com cana Puxa, baiano Essa vai estourar lá no ar do lu Bora, menino, quer ser mais um clitinho assoso Vai nos teclados, vai estourar ali Puxa, baiano Eu morava no Ceará, não pegava nenhuma menina Então me inventei de ir pra Santa Catarina Fiquei lá no barraco, fui pra quebra de cemura Ganhei muito dinheiro no corte desse bula Mas foi a batata quem me enriqueceu Abaixo de Deus, o chefe sou eu Mas foi a batata quem me enriqueceu Agora abaixo de Deus O chefe sou eu O chefe sou eu O chefe sou eu Aquelas que zoavam hoje quer andar Mas eu, o chefe sou eu Agora tem que respeitar Cheguei de carro novo Eu vou beber e luchar O chefe sou eu O chefe sou eu Aquelas que zoavam hoje quer andar Mas eu, o chefe sou eu Agora tem que respeitar Cheguei de carro novo Eu vou beber e luchar Bora pirão, esse é estourado né E o nome dele é Espedinho, esse é moral Bora minha equipe, mato o frango e pé o bicho E o patrão luquinha, esse é estourado Eu morava no Ceará Não pegava nenhuma menina Então me ventei de pra Santa Catarina Fiquei lá no barraco e pra quebra de cenoura Ganhei muito dinheiro no corte de cibula Mas foi a batata quem me enriqueceu Agora abaixo de Deus O chefe sou eu Mas foi a batata quem me enriqueceu Agora abaixo de Deus O chefe sou eu O chefe sou eu Aquelas que zoavam hoje quer andar Mas eu, o chefe sou eu Agora tem que respeitar Cheguei de carro novo Eu vou beber e luchar O chefe sou eu Aquelas que zoavam hoje quer andar Mas eu, o chefe sou eu Agora tem que respeitar Cheguei de carro novo Eu vou beber e luchar Dora aí meu patrão O chefe sou eu, o chefe sou eu Abaixo de Deus, o chefe sou eu O chefe sou eu, agora tem que respeitar Cheguei de carro novo, eu vou beber um chá O chefe sou eu, o chefe sou eu Aquelas que zoavam hoje é que andam, mas eu O chefe sou eu, agora tem que respeitar Cheguei de carro novo, eu vou beber no Ceará, menino Siga aí que eu tô chegando, menino E o nome dele é Neldo Paredão, esse é estourado, viu? Agora meu patrão Tiago Silva, esse é moral Amor, amor É só fazer assim e me chamar que eu vou Ainda assim o seu cheiro no meu coventor Pra mim as dores frias não tem mais calor Amor, amor Me diz o que é que eu faço pra te conquistar O que eu sinto com você nunca vai passar Vou afogando as mágoas aqui na meira da chuva Em nome de DLS, divulgações, esse é o histórico do menino E século de São Sousa e mais do século do menino É pé, glória e gol Eu já fiz e duvido a te conquistar Mas você dá sempre logo um jeito pra me machucar O que eu sinto com você Nem o tempo e a tempestade pode apagar Meu serviço e feita para mim Pra sempre vou te amar Amor, amor É só fazer assim e me chamar que eu vou Ainda assim o seu cheiro no meu coventor Pra mim as dores frias não tem mais calor Amor, amor Me diz o que é que eu faço pra te conquistar O que eu sinto com você nunca vai passar Tô jogando as mágoas aqui na mesa De roubar Estoura nós aí meu patrão do CD do Cariri Esse é a história menino Meu patrão Júnior Boy Meu patrão Tiroxa do Paredão Menino O que eu sinto com você Nem o tempo e a tempestade pode apagar Esse peda e feita para mim Pra sempre vou te amar Amor, amor É só fazer assim e me chamar que eu vou Ainda sinto o seu cheiro no meu coventor Pra mim as dores frias não tem mais calor Amor, amor Me diz o que é que eu faço pra te conquistar O que eu sinto com você nunca vai passar O afogado das mágoas aqui na mesa de um bar Bora minha equipe, curto e sal Os homens são estourados Galera lá da tarde em Ceará Bora minha equipe, short e bota Os homens são estourados Galera lá da barril Eita, pisei Esse é mais um meu patrão de Júnior O bachinho do fundo tá com nóis, né Bora meu patrão Ramiel Meu patrão Pepe Tá no giro de misturar A minha casa todo mundo me cobrava Sempre querendo que eu fosse trabalhar Muitos falaram que eu era uma praga E toda grana na família gasta Mas sempre tive uma vontade minha Ter a minha graninha pra poder me sustentar Mas não consigo inventar a cara na cachaça Porque não sou bom em nada e não consigo ajudar Eu sou o cara que atrai muita mulher Mas nunca tive ganha pra gata bancar Até que um dia dei o arroz nas coroas As velhas acharam bom e começaram a roubar Agora eu sei de que é que eu tenho a manha Sou uma espécie de garoto de programa Com peso baixo, com essas gostosas, gemelho Tá aí enlouquecer, tá com pinote na cama A mulher já entendeu que o que eu faço é profissão Eu já expliquei pra ela, que é dela meu coração Toda noite a gente transa, ela cansa eu tô afim Tá pra nascer uma mulher, que sabe de contar de mim Ela tem cabeça feita, entendeu como é que é Que é uma mina de ouro, em vez de negócio em pé Tá baratinho, tá baratinho, eu sou garoto de programa E não sei ver se é baratinho, eu tô roando, tô pra tudo que vier Bota e bota dez mulheres, que eu tô de conta sozinho Bora meu patrão Arthur, lá no sítio Marrocos, esse é estourado hein Mercadinho Rural tá com nós meninos Meu patrão Ailson, nesse agora E a mulher já entendeu, que o que eu faço é profissão Eu já expliquei pra ela, que é dela meu coração Toda noite a gente transa, ela cansa eu tô afim Tá pra nascer uma mulher, que sabe de contar de mim Ela tem cabeça feita, entendeu como é que é Que é uma mina de ouro, em vez de negócio em pé Tá baratinho, tá baratinho, eu sou garoto de programa E meu serviço é baratinho, eu tô roando, tô pra tudo que vier Pode bota dez mulheres, que eu tô de conta sozinho Tá baratinho, tá baratinho Eu sou garoto de programa e meu serviço é baratinho Eu tô roando, tô pra tudo que vier E pode bota dez mulheres, que eu tô de conta sozinho Eita, menino, cê cleito, só sinto lá no C4, menino Meu patrão Raul lá do C5 Marroca, uma estourada, hein Seu nome dele é Dudu Celei O Moral Essa é mais uma do Cleitinho, só sinto lá no C4, menino Chama que é sucesso Olha o lobo, olha aqui Eu sou o lobo, olha por isso, eu vou comer você Eu vou comer você, eu vou pegar você Eu sou o lobo, olha por isso, eu vou comer você Essas novinhas não tão nem aí Não querem saber, querem se divertir Essas novinhas não tem medo não Elas gostam mesmo é de ficar com esse robão Essas novinhas não tão nem aí Não querem saber, querem se divertir Essas novinhas não tem medo não Elas querem mesmo é brincar com esse robão Eu sou o lobo mau, eu sou o lobo mau Eu pego das novinhas e fazendo crau Eu sou o lobo mau, eu sou o lobo mau Eu pego das novinhas e fazendo crau Puxa, baiana Chama que é sucesso Agora nós é meu patrão, Léo do Faredão Eu sou o ovo, uma turista, eu vou pegar você Eu vou comer você, eu vou pegar você Eu sou o ovo, uma turista, eu vou comer você Eu sou o ovo, uma turista, eu vou comer você Essas novinhas não tão nem aí Não querem saber, querem se divertir Essas novinhas não tem medo não Elas querem mesmo é ficar com esse lupão Essas novinhas não tão nem aí Não querem saber, querem se divertir Essas novinhas não tem medo não Elas querem mesmo é ficar com esse lupão Eu sou o ovo, uma turista, 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 eu sou o Virei fazendeiro, virei fazendeiro Bloquei minha raio no cavalo do vaqueiro Virei fazendeiro, virei fazendeiro Bloquei minha raio no cavalo do vaqueiro Quando eu morava na cidade só pensava em estudar Deixei vestibular, quase em todo lugar Quase fico louco pra fazer uma vacundade Pra um dia ser louco e ser rei de verdade Foi aí que eu encontrei minha outra paixão Ser vaqueiro, ser peão Foi aí que eu encontrei minha outra paixão Ser vaqueiro, ser peão Larguei fruto na cidade Só pra ser um vaqueiro de verdade Larguei fruto na cidade Só pra ser um vaqueiro de verdade Proquei minha raio no cavalo do vaqueiro Larguei meus estudos só pra virar fazendeiro Virei fazendeiro, virei fazendeiro Porque minha raio no cavalo do vaqueiro Virei fazendeiro, virei fazendeiro Porque minha raio no cavalo do vaqueiro E foi aí que eu encontrei minha outra paixão Ser vaqueiro, ser peão Foi aí que eu encontrei minha outra paixão Ser vaqueiro, ser peão Larguei tudo na cidade Só pra ser um vaqueiro de verdade Larguei tudo na cidade Só pra ser um vaqueiro de verdade Eu queimi a Hilux no cavalo do vaqueiro Larguei os meus estudos só pra vir a fazendeiro Eu queimi a Hilux no cavalo do vaqueiro Larguei os meus estudos só pra vir a fazendeiro Virei fazendeiro, virei fazendeiro Doquei minha Hilux no cavalo do vaqueiro Virei fazendeiro, virei fazendeiro Doquei minha Hilux no cavalo do vaqueiro Puxa, vai Meu patrão, tô em CD, esse é a história, menino Meu patrão, tô em CD, esse é a história, menino Virei fazendeiro, virei fazendeiro Doquei minha Hilux no cavalo do vaqueiro Virei fazendeiro, virei fazendeiro Doquei minha Hilux no cavalo do vaqueiro Virei fazendeiro, virei fazendeiro Doquei minha Hilux no cavalo do vaqueiro Virei fazendeiro, virei fazendeiro Porque me arraia no sul cavalo de um raqueiro Estourou, papai! Eita menino, e nome dele é Nanã da Lagoinha É estourado menino Eu sou um nordestino e vim do interior Pra cidade grande, com fé no senhor Procurar trabalho, pra ajudar a família Pra que nessa vida ela seja feliz Pagar vacuidade, a minha filha Pra que ela se forme no que sempre quis Pagar vacuidade, a minha filha Pra que ela se forme no que sempre quis Oh, 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 oh Eu sou um nordestino e vim do interior Oh, 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 oh Eu sou um nordestino e eu sou trabalhador Oh, 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 oh Eu sou um nordestino e eu sou trabalhador Eu sou um nordestino e vi no interior Eu sou um nordestino e vi no interior Pra cidade grande, com fé no Senhor Procurar trabalho, pra ajudar a família Pra que nessa vida ela seja feliz Pagar faculdade da minha filha Pra que ela se fove no que sempre quis Pagar faculdade da minha filha Pra que ela se fove no que sempre quis Oh, 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 oh Eu sou um nordestino, eu sou trabalhador Oh, 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 oh Eu sou do nordestino e vi no interior Oh, 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 oh Eu sou um nordestino e vi no interior Oh, 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 oh Eu sou um nordestino e eu sou trabalhador Oh, 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 oh E o nome dele é Dudu C10 Esse sim é Estorado E o nome dele é Léo do Paredão Esse é Estorado Meu patrão Carlinhos A farra 220 Torou papai Olha só você Com a cara e sapata na TV Você achou que eu ia morrer Agora fiz que nem ver E você me iludiu Com outro cara você me traiu Agora vingi que nem viu E foi pra fora do Brasil Olha sua ingrata Você não me deu valor Por outro cara me trocou Você não sabe o que é amor Olha sua ingrata Você me deixou na soledão Feriu meu pobre coração Atriz de TV Você achou que eu ia morrer E pra cantar comigo Meu irmão Diego Souza Da pisadinha de luxo Chega pra cá meu irmão Deixa comigo Meu irmão Rodrigo Souza E o Baiano dos Teclados Vamos juntos Meu Raquel Você me iludiu Com outro cara você me traiu Agora vingi que nem viu E foi pra fora do Brasil Olha sua ingrata Você não me deu valor Com outro cara me trocou Você não sabe o que é amor Olha sua ingrata Você me deixou na solidão Feriu meu pobre coração Atriz de TV Você achou que eu ia morrer Vamos embora menina Eita menina Isso é a música Isso é a canção menina Meu patrão do do CD Do cara ele tá com nós Olha sua ingrata Você não me deu valor Por outro cara me trocou Por outro cara me trocou Você não sabe o que é amor Olha sua ingrata Você me deixou na solidão Feriu meu pobre coração Atriz de TV Você achou que eu ia morrer Valeu meu irmão Pleycio Souza Baiano do Teclado É um prazer cantar com você Meu irmão O prazer é todo meu Falouzão pra turma do Vermelhinho Que tá com nós Vai começar a festa A festa de vaquejada Quero ouvir a mulherada Descendo até o chão Ao som de um paredão Aqui é só alegria Essa festa contagia Toda essa rei Mesmo a ser um montado Venceu a alazão Alegrando a mulherada E condição do coração E essa alegria Pois essa fria É a minha paixão Vem cá pra ver Cavalo correr Vem cá pra ver Vaqueiro ser campeão Vem cá pra ver É festa de tradição É o esporte mais bonito De toda região Cavalo correr Vem cá pra ver Vem cá pra ver Vem cá pra ver É festa de tradição É o esporte mais bonito De toda região Vai começar a festa A festa de vaquejada Quero ouvir a mulherada Quero ouvir a mulherada Descendo até o chão Ao som de um paredão Aqui é só alegria E essa folia É a minha paixão É parceiro montado Vem cá pra ver Alegrando a mulherada E conquistando o coração Até amanhecer o dia Pois essa folia É a minha paixão Vem cá pra ver Cavalo correr Vem cá pra ver Vaqueiro ser campeão Vem cá pra ver É festa de tradição É o esporte mais bonito De toda região Vem cá pra ver Cavalo correr Vem cá pra ver Vaqueiro ser campeão Vem cá pra ver É festa de tradição É o esporte mais bonito De toda região Vem cá pra ver Cavalo correr Vem cá pra ver Vaqueiro ser campeão Vem cá pra ver É festa de tradição É o esporte mais bonito De toda região Estouraí do CD Esse é o Estoura do Cariri Vem cá pra ver Vem cá pra ver Vem cá pra ver